Rosane Carolina, nem tudo deu errado ontem para o Estado. Nem tudo deu errado para o Estado. Há quem diga que a oposição acha que deu tudo muito certo, porque a oposição era contra a aprovação dos projetos, não tendo votado nada, está comemorando a vitória. Um pouco antes da conclusão dessa sessão de ontem, convocação extraordinária, no Palácio Piratini, ocorreu uma reunião entre o governador do Estado e o empresário de Santa Catarina e ainda representantes do governo. A intenção desse empresário é colocar aqui no Rio Grande do Sul a fincar bandeiras da sua rede varejista, tradicional, conhecida, com dezenas de lojas pelo Brasil todo. É a rede Havan. E nós estamos na linha para conversar a partir de agora com a pessoa que está por trás disso tudo, que é o dono da Havan. Luciano Hang, bom dia. Bom dia, é um prazer estar com a Rádio Gaúcha, a Rádio, que está no coração dos gaúchos aí e poder falar com todo esse povo maravilhoso, que é o povo do Rio Grande do Sul, que frequenta as nossas lojas por todo o Brasil. É verdade, é verdade. As suas lojas são muito conhecidas e elas estão no Brasil todo. Por que o senhor ainda não está no Rio Grande do Sul? Olha, eu sempre que tive a oportunidade de me expressar na imprensa do Rio Grande, sempre comentei do passado. Um passado muito difícil para investir, um passado com muita burocracia, com tudo que nós tentávamos fazer no Rio Grande do Sul. Por sorte, agora tivemos o convite, estivemos ontem com o governo do Satori, com o governador, para que nós possamos, sim, agora, investir no Estado. Nós queremos há muitos e muitos anos investir, aplicar o nosso dinheiro, fazer muitos empregos no Estado. Nós acreditamos muito no Rio Grande do Sul. Aliás, vocês têm um Estado muito grande, são 11 milhões de pessoas. Nós queremos gerar empregos, milhares e milhares de empregos no Estado do Rio Grande do Sul. O senhor já tem definidas as cidades onde pretende investir ou por onde começar? Olha, nós ontem mesmo, estivemos visitando Passo Fundo, Caxias, mas nós já visitamos outras cidades durante os últimos anos. Mas nós precisamos de cidades que tenham horário livre de trabalho. sempre, é claro, respeitando a CLT. A van abre das nove da manhã às dez da noite, sábados, domingos e feriados. É claro que hoje, no dia de hoje, se você não compra de uma loja física, você compra do Alibaba, de repente, lá da China, da internet, que não gera nenhum emprego na cidade e nem traz impostos para o Estado. O que nós queremos encontrar no Estado do Rio Grande do Sul, cidades como nós encontramos em todo o Brasil que tenha liberdade de podermos trabalhar. E qual o potencial de geração de emprego desses investimentos que vocês estão prevendo a ir para o Rio Grande do Sul? Porque, bom, eu conheço a van, eu estou aqui em Brasília, conheço a van que tem aqui pertinho, e é uma loja bastante grande. Se vocês têm pretensão de investir em mais de um município, é um bom número de empregos. mais ou menos, qual é o seu cálculo? Olha, eu entendo que o Rio Grande do Sul tem a capacidade de receber em torno de 50 mega, no mínimo, no mínimo, 50 mega lojas da van. Cada loja da van pode ter até 15 mil metros quadrados de construção e gerar 150 empregos a 200 empregos, cada loja. Isso são empregos diretos. Você imagina que isso, nós estamos falando em torno de 8 a 10 mil novos empregos no Estado. Sem falar dos nossos investimentos nas hidrelétricas, que também vamos começar a construir, são quatro hidrelétricas gerando um investimento de 400 milhões do Estado. O senhor falou nas dificuldades que encontrou aqui no Rio Grande do Sul há tempo atrás para fazer investimentos. O senhor pode dar exemplo dessas dificuldades mais específicas que barraram a vinda do senhor mais cedo para cá? Olha, a primeira loja que nós vimos colocar no Rio Grande do Sul, aliás, a primeira filial da nossa empresa, na época, era em Porto Alegre, em 1999. Quando apresentamos o nosso projeto com a Estátua da Liberdade, foi a primeira coisa que o secretário, na época, de desenvolvimento de Porto Alegre, disse, olha, se você não tirar essa estátua da liberdade da prenda loja, nem o seu projeto nós vamos ver. Quem era o secretário da época, o senhor se lembra? Olha, não sei, eu acho que naquela época é que saiu daí a PORG, saiu daí a ISEMAC, foi uma época muito conturbada para o governo aí do Rio Grande do Sul e foi nesse momento que nós chegamos no Rio Grande do Sul. Acho que no momento difícil para o Estado, onde se mandavam os investidores embora, não queriam receber investimentos no Estado e foi nessa época que nós chegamos mostrando uma mega loja na época que ia gerar 200 empregos, 12 mil metros quadrados de construção, a Estátua da Liberdade na época era execrada porque o pessoal não gostava dos Estados Unidos. Pois é, mas barraram o investimento por causa das dimensões da estátua ou porque não queriam a estátua em si? Não, a estátua não podia aparecer no projeto na época, não era bem-vinda no Estado na época, né? Mas eu não gostaria de falar do passado. Isso. Quero falar do presente e do futuro. Então, falando do futuro, em todas as lojas que o senhor instalar aqui no Rio Grande do Sul, haverá uma réplica da Estátua da Liberdade como existe nas lojas de outros estados? Olha, não necessariamente. Nós temos hoje 107 mega lojas e não em todas as lojas que a gente coloca em Estado da Liberdade. Na realidade, é um símbolo que nós colocamos a partir de 1994 e tem dado muito certo. Aliás, se torna, nas cidades, um ponto turístico de lazer e compra. A van é uma loja diferenciada. É uma loja com espaço, com mais de 100 mil produtos. é uma loja que trabalha no horário diferenciado, estacionamentos enormes, gratuitos, estacionamentos cobertos, estacionamentos livres. A van é um sucesso nacional. É brasileira, é brasileira. E nós procuramos cidades e estados que querem receber os nossos investimentos. E agora, agora, com esse governo, eu tenho a certeza que nós vamos chegar e vamos investir muito no Rio Grande do Sul. Nós adoramos o povo gaúcho, um povo que está em todo o país. O senhor busca incentivos fiscais também para identificar quais os municípios que o senhor vai se instalar, outro tipo de incentivo. O senhor falou para a gente que tem esse critério de horários livres, compatíveis, para funcionar sábado, domingo, feriado. Mas, além disso, o senhor busca também algum tipo de incentivo, incentivo fiscal ou terreno para instalar suas lojas? Não, nenhum. Eu não quero nada. Eu não quero incentivo fiscal, eu não quero terreno, eu quero a liberdade de poder construir rápido e poder trabalhar e poder estar aberto quando o meu cliente quer comprar. Falo sempre que, com o advento da internet, o e-commerce perde as cidades que se fecham para a abertura do comércio, deixando que os seus, com a sua população cumprem em outras cidades ou pelo mundo, como eu falo sempre no Alibaba lá da China, que não gera um centavo de imposto para a cidade, para o nosso país e nenhum emprego para a cidade. Ontem, durante a sessão da Assembleia Legislativa aqui, não sei se o senhor ficou sabendo, um deputado, o deputado Vilmar Zanquin, citou, saudou a chegada da Havan ao Rio Grande do Sul pela geração de empregos e a deputada Miriam Marrone foi à tribuna em seguida e disse que um investimento que a Havan não era bem-vinda no Rio Grande do Sul e acusou o senhor de ser sonegador de impostos. O senhor deve alguma coisa para o fisco? Olha, eu tenho certeza que essa deputada deve ser do PT, do PT do B, desses partidos... Ela é do PT. É do PT? Do PT. Veja bem, eu nem sabia é que essa deputada de que partido era, mas esse pessoal do PT que acabou com o nosso país é o mesmo que fica bradando aí para não fazer as reformas que o Estado precisa, que o país precisa para nós avançarmos, para nós nos desenvolvermos, para nós tirarmos empregos, são os coitados que não têm uma correca para dar água. Esse pessoal nunca construiu, esse pessoal nunca trabalhou, esse pessoal não faz nada. Aliás, eu estava ontem no Palácio Piratini e eu vi aquelas greves na frente, aquelas tendas montadas com pessoas. Eu me pergunto, que tristeza essas pessoas que se acordam de manhã cedo e nada faz o dia todo. Fico com buzina, com o tambor, enchendo a paciência do governador Sartori sem nada produzir o dia todo. Esse mesmo pessoal vai para a Assembleia e fica embargando projetos do povo gaúcho. Volto a frisar, se o Estado do Rio Grande do Sul não começar a se abrir para investimentos de fora cada vez mais. Vai ficando pobre e o povo do Rio Grande do Sul vai ter que continuar saindo, procurando emprego em todo o Brasil e pelo país, pelo país e pelo exterior. Mas a pergunta, a sua pergunta era, o senhor deve alguma coisa ao fisco? De forma, de forma nenhuma, veja bem. Avan é uma empresa que vai faturar agora, em 2018, sete bilhões de reais. Pagou no ano passado 1,2 bilhões de impostos, benefícios e contribuições. Este ano, nós vamos pagar 1,5 bilhões. Geramos diretamente 12 mil colaboradores diretos, mais de 60 mil colaboradores de indiretos. E a grande parte dos colaboradores de indiretos são ali do Rio Grande do Sul. Temos mais de 60 empresas trabalhando para a van no Rio Grande do Sul. Estou falando aí de Tramondina, de Brinox, de Marquiflás, de Mó, e dezenas e dezenas de fornecedores que nós temos na Serra Gaúcha que produzem a nossa malha, a nossa lã, que nós vendemos em todo o Brasil. Falta a precisar, nada mais é de um discurso antiquado, de um discurso ultrapassado que faz com que as pessoas do Rio Grande do Sul uma parte delas acreditem naquele divisor de nós contra eles, naquele de separar credo, resta, raça e principalmente as taxas sociais. Vamos esquecer um pouco esse discurso. O senhor, tem muitos ouvintes que não conhecem a sua empresa, não conhecem a van. O que exatamente, o senhor poderia dar uma resumida, o que a van vende nas suas lojas para aqueles ouvintes que não conhecem a sua loja? Olha, a van vende de tudo, desde pneu, a cama, mesa, banho, eletro, confecções, brinquedos, utilidades do lar, são mais de cem mil produtos. Noventa e cinco por cento, noventa por cento dependendo da época do ano, são produtos nacionais. Até daqui a pouco vão falar que a van é importadora. Esse pessoal de esquerda, eles gostam muito de mentir. Na realidade, vivem um pouco da mentira. Não para eles, eu acho que eles acordam acreditando na mentira e tentam pregar essa mentira para o povo. A van é uma empresa do bem e do melhor. Ela é sucesso nacional. E você nota, eu estou colado com o Rio Grande do Sul, Santa Catarina é do lado do Rio Grande do Sul, nós temos loja no Acre, em Rondônia, no Pará, no Tocantins, no Mato Grosso, Mato Grosso Sul, em Pernambuco, e não temos uma loja no Rio Grande do Sul. É esse tipo de gente que apugenta os investidores do Estado do Rio Grande do Sul. É esse tipo de gente que atrapalha o Estado do Rio Grande do Sul. Eu vi aí durante dois dias o governador pedindo para que se façam as mudanças no Estado, para que o Estado comece a crescer. E eu vejo as pessoas que desde o início da sessão até o final do dia ficam de blá, 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 falando conversa fiada e embargando o desenvolvimento do Estado. Por falar na questão política, o senhor tem pretensões políticas? Pretende, por exemplo, ser candidato ao governo de Santa Catarina? Ouvisse alguma chapa presidencial? Olha, no dia 5, aliás, no dia 30 do ano passado, no dia 29, precisamente, de dezembro, eu passei uma mensagem para a imprensa e queria fazer uma coletiva de imprensa no dia 5 de janeiro. E assim a fiz. Na realidade, eu chamei a atenção de toda a imprensa nacional, porque este ano de 2018 não é o ano da Copa, é o ano do Brasil virarmos uma página para um país melhor, um país do bem, um país de desenvolvimento. O jovem hoje e a população do Brasil querem desenvolvimento, emprego e geração de riqueza. Chega esse negócio de nós termos um discurso do populismo, do comunismo e do socialismo. Isso não deu em lugar nenhum do mundo certo. O mundo, hoje, 99% é de países que querem trabalhar, querem fazer o seu melhor. Aliás, vocês notam, hoje, que o mundo se vira para fazer cada vez mais geração de emprego, de riqueza. Esses 3 ou 4 países que essa deputada deve defender, que é culpa venezuela, polícia, não dá certo, meu Deus. Mas o senhor é candidato só para objetivar? Não, eu não sou. O senhor é candidato ao governo do estado de Santa Catarina ou ouvisse em alguma chapa presidencial? Não, olha, eu tenho, eu não sou, aliás, no dia 4 de janeiro, eu era coligado ao PMDB porque eu sempre fui líder estudantil na época e na época eu me filiei ao PMDB para votar no ex-governador Luiz Henrique da Silveira na época que foi o nosso melhor governador do estado durante oito anos. Mas me desfiliei agora dia 4, não tenho partido, talvez até abril me filie algum partido, não quer dizer que eu vou me filiar, nem que eu vou ser candidato, mas eu vou me envolver na política para tentar mostrar para as pessoas o caminho do bem e que vai fazer com que esse país comece a gerar riqueza e desenvolvimento. Deixa eu falar aqui sobre o Rio Grande do Sul então, Luciano. Quando afinal, ontem foi confirmado essa aproximação com o governo, a disposição do governo de romper algumas barreiras e desatar alguns nós que possam possibilitar a abertura de suas lojas aqui no estado. Quando o senhor pretende inaugurar a primeira loja aqui no estado? Olha, o mais rápido possível. Nesse ano ainda. O mais rápido possível. Nós temos uma velocidade de construção. Tem um vídeo na internet que se chama Assim Nasce uma van. Até falaria para todo o povo gaúcho procurar na internet o que é a van. E tem um vídeo chamado Assim Nasce a van. Nós fizemos uma loja de 15 mil metros em 50 dias, em 60 dias. E o porquê da minha velocidade? A gente quer crescer com qualidade, com velocidade e por isso que a gente procura cidades que não tenha muita burocracia na hora de construir e nem na hora de abrir as lojas. E a estátua da liberdade é critério para a construção da loja? Olha, tem cidades, cidades turísticas que nós fizemos questão de colocá-las. Cidades ou rodovias que chamam a atenção da nossa empresa, que os turistas gostam de virar fotos. Eu brinco sempre que quando a gente chega numa cidade as pessoas querem mais a estátua do que a loja, tanto que ela, o sucesso que ela faz. Eu estou aqui agora dando entrevista para você, eu estou em Campinas, Campinas, eu começo hoje a construir a centésima, décima, quarta loja em Campinas, no estado de São Paulo. E essa loja daqui a alguns meses já está pronta. Esse ano eu já apresentei sete novas lojas, sete mega lojas. E são tudo lojas de dois meses. Mês que vem eu abro em Gaspar, no mês seguinte abro na Bahia, em Vitória da Conquista. E aqui no Rio Grande do Sul a primeira vai ser onde? Em Caxias ou Passo Fundo? Olha, a cidade que me der liberdade de poder trabalhar do jeito que eu abro no Brasil todo vai ganhar uma van. E nós vamos fazer uma grande inauguração para dar um novo passo no estado. Eu espero contribuir com o estado. Eu vou aí para somar, eu não vou para dividir. aliás, os empreendedores na grande maioria eles querem investir não pensando mais quando você está num tamanho como nós estamos. Eu não eu não penso no dinheiro que eu vou ganhar. O dinheiro é consequência. O que eu quero é realizar sonhos dos meus clientes, dos meus fornecedores e dos meus colaboradores. Cada nova empresa gerando duzentos empregos essa é a minha maior alegria num país que tem treze milhões de desempregados. Só para reforçar com o senhor esses dois bi mais ou menos dois bi chegam ao Rio Grande do Sul em que período? Qual é a sua programação? As hidrelétricas que nós queremos construir de imediato nós vamos tão logo ontem ainda brinquei com a secretária ela talvez daqui uns quinze dias vinte dias saia a primeira liberação da primeira hidrelétrica que nós vamos fazer. Eu quero levá-la para fazer a pedra fundamental dessa primeira hidrelétrica. Só nas hidrelétricas são quatrocentos milhões de investimentos e os outros um ponto cinco bilhões são nessas outras cinquenta megalócias. Para você ter uma ideia o estado de Santa Catarina que é praticamente a metade do estado de vocês até o ano que vem nós vamos fazer as cinquenta megalócias. O Paraná nós já temos trinta e poucas lojas. No estado de São Paulo nós já temos trinta e poucas lojas. No Mato Grosso nós já temos sete lojas. São estados pequenos perto do estado de vocês. O senhor para esses investimentos nas centrais hidrelétricas vai ser tomado empréstimo do BNDES com esse dinheiro ou é capital próprio que o senhor pretende usar para esses investimentos no Rio Grande do Sul? Olha, eu não tenho nenhum empréstimo do BNDES. É, lamentavelmente durante os últimos anos é, talvez os bons empreendedores não conseguiram é, os empréstimos que precisavam para desenvolver a nossa empresa. Não é pecado pegar dinheiro do BNDES que é deixar bem claro é, não é pecado é um banco que foi criado é um banco de desenvolvimento é pecado a forma que fizeram com o dinheiro do BNDES, né? Entrestaram dinheiro para Cuba para Venezuela para Bolívia para todos os países amigos deles e deixaram de investir dinheiro nas nossas empresas no nosso país fizeram metrô em outros lugares fizeram rodovias portas em outros lugares e falta tudo isso no nosso país mas eu não pego o dinheiro do BNDES deixando bem claro o dinheiro da VAM é dinheiro do próprio investimento da empresa é, é o retorno daquilo tudo que nós fizemos é, e é também dos meus parceiros é, aqui no Brasil de bancos é, privados como Bradesco Itaú é, Santander é, Safra e assim por dentro para a gente encerrar que o nosso tempo já está esgotado é, é verdade que no dia que o ex-presidente Lula foi condenado o senhor soltou onze minutos de fogos de artifício não, soltei treze minutos de fogos de artifício treze minutos né, não é onze é treze minutos né, eu soltei no dia seguinte no dia vinte e cinco às treze horas treze minutos de fogos eu tenho dito que a condenação do ex-presidente Lula é a liberdade do Brasil liberdade de mais de duzentos milhões de brasileiros que estão cercados pela ideologia do mal aliás eu falo sempre que tão perversa quanto a corrupção é a incompetência e pior do que a incompetência e a corrupção é a ideologia do mal e lamentavelmente o PT tem as três Luciano Rang olha, muito obrigado pela sua atenção de nossa parte bem-vindo ao Rio Grande do Sul tá olha, eu gostaria de deixar um abraço pra todo o povo do Rio Grande do Sul a Juan e eu pessoalmente tenho muitos amigos aí, tenho fornecedores e eu entendo que o estado do Rio Grande do Sul só vai voltar a crescer com as reformas que precisam ser feitas no estado e às vezes nos municípios principalmente nessas leis ultrapassadas de extrema esquerda que atrapalham as cidades o estado e nosso país este ano vou trabalhar pelo Brasil não penso em mim não penso na minha empresa e não penso na minha família penso no Brasil assim tem que fazer todos os bons brasileiros e os bons gaúchos é incentive o estado do Rio Grande do Sul a fazer as reformas são necessárias se não vocês vão estar condenados a viver cada vez de uma maneira a sair do estado e procurar outra cidade pra viver tá certo muito obrigado Luciano Rang e bom dia pro senhor um abraço um abraço pra todo o povo gaúcho obrigado oito e quarenta e cinco o dono da Havan Havan é uma rede de lojas cento e quatorze lojas com essa de Campinas sendo aberta sendo construída agora em São Paulo de posições muito firmes em relação às suas ideias ao que pensa sobre o avanço dos seus negócios e dos negócios de uma maneira geral Luciano Rang aqui no Gaúcho atualidade oito